Oh, glória a Deus Vai ouvir aí que eu tenho certeza que Jesus vai falar contigo essa noite Escuta aqui ó Eu nasci pra adorar o nome dele Eu nasci pra exaltá-lo nesta terra Quando sou desafiado, clamo a ele O que ele faz? Ele guerreia por mim e vence a guerra Adorá-lo é como respirar É a força que me faz levantar Eu não sei viver sem ele Todo assunto eu falo dele Ele me deu este pão, o que é que eu faço? Eu retribuo a ele Eu já falei que ele é grande Imutável é seu nome Eu não paro de adorá-lo nenhum Um instante Agora tem uma coisa, viu? Mas quem adora a ele é sujeito a inimigos Que não aceitam teu chamado Nem que Deus é teu amigo Mas quem adora a ele vai ter gente perseguindo Querendo parar o crente? Que adora 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 o crente? Deus Que adora o crente? 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 Reciểu o crente! Que adora o crente! E não retroceder Se ele me avistou do anonimato Me tirou Eu vou fazer o que?